e falei rapaziada beleza estamos trazendo mais um vídeo mais uma super dica e hoje rapaziada vou estar ensinando vocês a como está fazendo a troca do led do pisca né que vai ali no retrovisor tanto do golf até mesmo do polo e demais veículos beleza logo após tirar essa peça aí do retrovisor você vai ter que estar retirando essa proteção preta aí beleza lembrando que ela só sai forçada mesmo você vai ter que fazer a recolagem dela novamente logo após fazer o reparo vamos estar tirando a plaquinha que é responsável pela pisca do retrovisor né que essa placa aí só que acontece rapaziada a gente aqui na nossa cidade aqui como é cidade pequena não encontra esses leds certo que o ideal seria o que a gente fazer a troca dos leds dessa placa aí e resolveria o problema 100% beleza só que na minha cidade eu não encontrei esses leds né para estar fazendo esse reparo foi então que eu optei por estar instalando esses leds maior né que foi o único encontrei e colocar um filtro amarelo nele né pois a seta ela tem que piscar na coloração amarela aí nós fizemos a colagem aí ó em cima do led com esse filtro amarelo e colamos com a supercola e lembrando vocês aí que nós vamos estar fazendo essa adaptação dessa seguinte forma eu vou estar colocando um led para um lado né e o outro led para o outro lado pois não está utilizando dois leds e se atentar também a posição dos leds aí beleza positivo e negativo e aí a posição vai ficar aproximadamente dessa forma aí ó como está medindo ali vou estar fazendo a solda e aproximadamente dessa forma que vai ficar o trampo aí certo rapaziada aí um led para um lado do led para o outro unidos as quatro perninhas deles beleza já essa plaquinha ela não vai mais caber no local que não está fazendo não está utilizando somente o lado que tem o diodo o lado que não tem o diodo a gente vai retirar que esse lado aí ó esse nós não vamos mais utilizar beleza já unimos aí né os terminais positivo e negativo com o positivo e negativo do led vou estar simulando para vocês acompanhar aí e ficou dessa forma e aí agora a gente vai estar instalando aí na peça lembrando de sempre se atentar aí a posição dos leds beleza para que ele possa ficar bem forte e quando o veículo tiver que vai ficar com a seta ligada aí ficou dessa gt rapaziada coloquei um isolante né para separar a placa e os leds e vamos estar utilizando aí o silicone o silicone de alta temperatura para estar fazendo a selagem e não entrar água e logo após e vamos estar colocando essa carenagem aí com a super cola lembrando que eu utilizei aí a super cola e o bicarbonato para ficar o serviço 100% beleza e bem vedado para não acontecer de entrar água e vamos usar os testes aí com vocês podem ver ficou bem forte e do outro lado a mesma coisa beleza eu espero que ajudar vocês com mais essa dica aí se esse vídeo ajudou deixe seu gostei se inscreva no canal e compartilhe seus amigos e comente aí o que vocês acharam desse vídeo tamo junto e aí